Nós conversamos com a Oliveira Canidé, o Kleber, gênero de futebol. Eu dei autorização para que ele ligasse para a Oliveira Canidé e fizesse uma proposta que a gente pudesse junto fazer um projeto audacioso para o ano de 2015. Conversei, inclusive, no lançamento lá na Copa do Nordeste, em Recife, encontrei com ele. E nós conversamos bastante. No momento ele se encontra no Santa Cruz, mas eu já digo que a contratação de Oliveira Canidé está um pouco complicada. Ele se valorizou muito, é um técnico que tem muito mercado. E eu diria que hoje ele estaria fora do padrão financeiro do clube. O Campinense agradece a Freita por tudo que ele tem feito, pelo Campinense, pelo título de 2008, pelo acesso de 2008, pelo título de 2012, mas eu diria que o futebol hoje é um futebol moderno. Então, o técnico de futebol tem que se reciclar, tem que estudar esquema tático. Então, o técnico que não estuda vai ficando para trás. Então, mais uma vez eu repito, obrigado Freitas, mas seu tempo aqui no Campinense já passou.